Segurança e soberania, Plano Amazônia vai ter reforço de 318 milhões de reais para intensificar ações de combate aos crimes ambientais na região. Sancionada a lei que fortalece o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Apoio ao Rio Grande do Sul, 17 bilhões de reais são destinados à construção de 12 mil moradias no Estado. Bolsa Família, com 200 mil novas famílias contempladas, programa de transferência de renda, chega a mais de 20 milhões de lares brasileiros. Terça-feira, 18 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. 318 milhões de reais para proteger tanto a floresta amazônica quanto a população que vive nos nove estados que compõem a região. Os recursos são do Fundo Amazônia e vão ser disponibilizados pelo BNDES, investidos no combate aos crimes ambientais e às organizações criminosas. O anúncio foi feito nesta segunda-feira no Palácio do Planalto e faz parte do AMAS, o Plano Amazônia de Segurança e Soberania. No começo do governo Lula, o plano é uma das principais estratégias de combate ao desmatamento. Elaborado pelo Ministério da Justiça em parceria com o Ministério da Defesa, o AMAS acumula resultados positivos em apenas um ano. Foram presas 525 pessoas em flagrante ou por mandado de prisão temporária ou preventiva. Emitidos 1.046 mandados de busca e apreensão, 1 bilhão de reais em bens apreendidos e inutilizadas 757 dragas, algumas no valor de 4 milhões de reais. Além de reduzir em mais de 22% a área desmatada na Amazônia legal ano passado em relação a 2022, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora, o plano recebeu investimentos recordes do Fundo da Amazônia no valor de 318 milhões de reais, o maior valor pago desde que o fundo foi criado há 16 anos. Essas verbas que agora são aportadas ao projeto por meio do BNDES permitirão que nós adquiramos os equipamentos necessários para fazermos um combate efetivo. Por exemplo, lanchas blindadas. Chegamos à conclusão que as lanchas comuns não são suficientes para enfrentar o crime organizado, que está altamente armado com armas pesadíssimas. Há alguns equipamentos, helicópteros, drones, veículos e, enfim, e uma série de outros equipamentos de inteligência que permitirão que nós agora combatamos, não só o desmatamento ilegal, mas todos os crimes que estão conexos com eles. O tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o garimpo ilegal. Esta é apenas a primeira parcela do repasse do BNDES que será usada para financiar as ações de combate ao desmatamento na Amazônia legal e crimes como garimpo e tráfico de drogas. Ao todo, o Plano Amazônia deve receber 1 bilhão e 200 milhões de reais de recursos doados por fundos internacionais de preservação da floresta. O Brasil tem um papel decisivo. Nós temos a maior floresta tropical do planeta, nós somos o país que tem a maior reserva de água doce do planeta, a maior biodiversidade, a maior área disponível de reflorestamento. Junto com isso, por exemplo, o Fundo Amazônia está promovendo o arco da restauração, 500 milhões de reais que nós estamos fazendo para plantar árvores, árvores nativas, produtivas. E o BNDES está incorporando mais 500 milhões de reais de linha de crédito pelo Fundo Clima, com uma taxa de 1% ao ano. O Fundo Amazônia é sempre não reembolsável, para que a gente possa dar uma contribuição decisiva e o Brasil liderar essa agenda da descarbonização, da proteção do meio ambiente. Além de equipamentos e a contratação de agentes federais, com o recurso também será possível criar o Centro de Cooperação Policial Internacional, que deverá ser construído em Manaus. É um modelo novo, onde nós convidaremos todos os países, não só fronteiriços, mas também o Equador, que tem a floresta amazônica, a comporem esse centro conosco, utilizando as nossas tecnologias, nossas ferramentas, junto com as polícias estaduais, junto com policiais da Meripol, da Interpol, da Europol, fazendo, de fato, um grande processo de integração e de enfrentamento ao crime organizado na região. São ações para zerar o desmatamento no país até 2030, uma promessa do governo Lula. Não há nenhum tipo de conivência com o crime e com a impunidade. E que o crime arrefece quando ele não tem expectativa de impunidade, quando não tem a certeza da impunidade. Aí você cria um efeito de dissuasão do criminoso. Esse trabalho, IBAMA, ICMBio, Polícia Federal, Polícia Federal Rodoviária e FUNAI é a agenda de comando e controle. A agenda que nós precisamos perseguir é a do desenvolvimento sustentável para que a Amazônia gere emprego, gere renda, melhore a vida das pessoas. O presidente Lula alertou sobre a importância da agilidade na execução dos recursos. Para Lula, é preciso rapidez para garantir a proteção da Amazônia e de quem vive na floresta, além do combate ao crime organizado que atua na região. A gente está aprendendo que tudo o que é para construir demora muito. E tudo o que é para destruir acontece rapidamente. Então, é importante que a gente apresse um pouco o processo de construção, menos reunião, menos burocracia, menos papel e fazer as coisas acontecerem. É importante que a gente tenha muita, muita habilidade de fazer isso acontecer rápido. Muito. O presidente Lula sancionou a lei que cria um plano de metas para o enfrentamento integrado da violência doméstica e familiar contra a mulher. O plano deverá ser executado de maneira colaborativa pela União, Estados, Municípios e UDF e terá validade de 10 anos com atualização obrigatória a cada dois anos. A proposta também cria a rede estadual de enfrentamento à violência contra a mulher e a rede de atendimento à mulher em situação de violência. Estados, municípios e o Distrito Federal devem apresentar regularmente suas propostas sob risco de perderem o acesso a recursos relacionados à segurança pública e aos direitos humanos. O presidente Lula e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, falaram sobre a importância de medidas de proteção à mulher. Esse projeto, ele termina consolidando todas as leis, presidente, que o senhor sancionou da violência contra as mulheres até agora. Ele dá um rumo, ele dá uma direção, ele estabelece a questão do plano, a questão das metas, ele estabelece o critério para a questão do orçamento, para que o governo federal possa liberar o orçamento para o Estado. Então, ele dá uma estratégia para que, de fato, nós possamos ter um instrumento forte para enfrentar a violência contra as mulheres no Brasil. Isso estava faltando. Eu acho que esse projeto nos traz esse elemento. Nós temos o papel, então, enquanto o governo, de divulgar essa lei. Os senadores e deputados, sobretudo as mulheres, têm a obrigação de divulgar ao máximo a lei e o Ministério das Mulheres divulgar essa lei. Nós temos que fazer com que isso chegue a conhecimento das mulheres que estão no sindicato, das mulheres que estão na política, das mulheres que estão no comércio, que estão dentro da fábrica. Porque se ela souber que existe a lei e se ela souber que a lei dá uma certa garantia para ela, ela começa a ter coragem de fazer a denúncia, de fazer a briga. Economia, agora o ministro Fernando Haddad falou sobre a regulamentação da reforma tributária e disse que a meta é votar na Câmara dos Deputados no próximo mês, antes do recesso dos parlamentares. Uma preocupação especial do presidente com a tramitação da regulamentação da reforma tributária. Então, ele pediu muito empenho dos ministros presentes para que nós interagíssemos da forma mais produtiva possível, sobretudo com a Câmara no primeiro semestre, para conseguirmos votar a regulamentação das duas, dos dois projetos de lei complementar, para garantir ao Senado o tempo necessário para poder votar e levar a sanção presidencial, uma vez que é o programa, o projeto mais estratégico da área econômica é a reforma tributária, dado o impacto que isso terá na economia, na produtividade, na simplificação, na transparência e assim por diante. Então, uma ansiedade muito grande do presidente para que isso seja considerado por todos nós e nós possamos garantir o cronograma que o próprio presidente Lira já divulgou de votação antes do recesso. Então, a preocupação dele com isso. É, e os ministros da equipe econômica também fizeram um balanço da área fiscal, monetária e do orçamento deste ano e alinhavaram ali as diretrizes orçamentárias para o orçamento do ano que vem. Em encontro com o presidente Lula, o relatório do TCU sobre a condução econômica do país também foi discutido. O TCU aprovou as contas do governo, mas destacou dois pontos. A queda na carga tributária e a redução de receita por meio de renúncias fiscais. No plano da receita, uma preocupação muito grande com as renúncias fiscais, que continuam num patamar de R$ 519 bilhões, isso em 2023. E também uma explicação que foi dada a ele sobre a queda da carga tributária no ano passado. A carga tributária no país caiu mais de 0,6% do PIB, o que foi considerado pelo presidente bastante significativo à luz das reclamações que o próprio presidente nem sempre compreende de setores isolados que foram, enfim, instados a recompor essa carga tributária que foi perdida. São duas grandes preocupações, né? Óbvio o crescimento da Previdência, dos gastos da Previdência e o crescimento dos gastos tributários da renúncia. Isso impacta no déficit da Previdência. Então, esses números foram apresentados para o presidente. Ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil. E nos deu aí o tempo para que a gente possa se debruçar nesses números, sair com alternativas. E é isso que nós vamos fazer na próxima reunião com o presidente. Já o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou sobre a pauta de votação prioritária para o governo nesta semana. Foi reafirmado pela coordenação política, o Ministério da Fazenda e o próprio presidente Lula, da prioridade nesta semana na Câmara e no Senado, na Câmara, avançarmos com o debate e aprovação do projeto de lei que consolida as propostas da MP do Acredita. A medida provisória do Acredita garante crédito desde o microcrédito do empreendedor que está no Bolsa Família, do micro e pequeno empresário, amplia a oferta de crédito para micro e pequena empresa, até os grandes empresários no mercado secundário de crédito da construção civil e também os investidores internacionais que com o MP do Acredita passam a ter uma segurança maior para conter a oscilação cambial nos investimentos de médio e longo prazo. E no Senado, a prioridade absoluta é concluirmos a votação de dois projetos que estão na pauta prioritária, que é a letra de crédito de desenvolvimento do BNDES, que é a nova forma de financiamento do BNDES, aprovamos na Câmara, vai votar no Senado e o fundo social também do BNDES, que garante mais um colchão garantidor, sobretudo para os investimentos na área social, que sejam em formatos de PPPs, PPIs, então está em tramitação. Inclusive, o senador Randolfo, nosso líder no Congresso, é o relator desse fundo social novo, é um colchão garantidor para investimentos e para PPPs, PPIs, no âmbito das políticas sociais, saúde, educação e assistência social, um interesse muito especial do BNDES na modelagem desses projetos, desses programas. Veja a seguir, termina amanhã o prazo para pagar a taxa do Enem. E estudantes gaúchos têm até sexta-feira para fazer a inscrição. A gente volta em instantes. Estamos de volta, vamos falar do Bolsa Família, porque em junho, quase 200 mil novas famílias foram incluídas no programa. Isso graças à busca ativa, que é quando os profissionais da assistência social vão de casa em casa para encontrar pessoas que realmente precisam do benefício. Taís tem três filhos, dois com anemia falciforme, que exigem cuidados integrais. Como não consegue ficar fora de casa por muito tempo, ela produz peças de artesanato para ajudar na renda familiar. E conta principalmente com o Bolsa Família, que recebe há dois anos, para garantir que não falte nada aos filhos. Pagar conta de casa, pagar conta de água, de luz, pagar aluguel. Eu tenho três filhos, eu preciso do Bolsa Família. Em todo o país, 20 milhões e 800 mil famílias são contempladas com o benefício. Dessas, quase 200 mil foram incluídas no programa em junho por meio do mecanismo de busca ativa, quando as equipes de assistência social vão atrás das famílias em situação de vulnerabilidade para serem beneficiadas pelo programa. Vai atrás de pessoas que têm o direito, ali estão muitas vezes passando fome e não entravam no programa. E agora, em todo o Brasil, e agradeço aqui o trabalho das equipes do Sistema Único, da Assistência Social, do Busca Ativa, que em cada lugar está nos ajudando nesta missão, atender quem ainda não alcançamos. Eu destaco que são 14 bilhões e 200 milhões de reais chegando em todo o Brasil, em cada canto, através das pessoas que mais precisam pelo Bolsa Família. Em média, o Bolsa Família paga 683 reais por mês a cada família atendida. Em junho, o programa registrou o maior patamar de 2024 em investimentos a adultos para a primeira infância e para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos. O valor pago a este público neste mês chegou a 2 bilhões 110 milhões de reais. Geralmente, os pagamentos do Bolsa Família seguem um cronograma de acordo com o final do número de identificação social. Mas, nas cidades que passam por alguma situação de calamidade pública, o pagamento de todos os beneficiários será feito de uma só vez. É o caso do Rio Grande do Sul. Só para o Rio Grande do Sul, são 443 milhões de reais que chegam para as famílias naquele estado. Aqui, o objetivo é atender a quem mais precisa. E agora vamos ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Márcia Fernandes, para saber aí do dia do presidente Lula. Oi, Marcinha, bom dia. Os compromissos começaram cedo? Oi, Vanessa, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esses compromissos começaram logo cedo. O primeiro compromisso da manhã foi uma entrevista do presidente Lula à rádio CBN. Essa entrevista foi concedida a partir das oito da manhã, lá no Palácio do Alvorada. E durante essa entrevista, o presidente falou sobre o ajuste das contas públicas. Ele prometeu apresentar uma proposta orçamentária em até 22 dias ao Congresso Nacional. E também falou que não vai aceitar que nenhum ajuste financeiro seja feito em cima das pessoas mais carentes, mais humildes. Vamos assistir. De vez em quando, as pessoas jogam a responsabilidade dos gastos nas políticas sociais que você está implantando, que é para resolver a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Olha, o que está acontecendo hoje? As mesmas pessoas que reclamam de que tem gasto exagerado, e nós estamos investigando se tem caso exagerado em alguns programas sociais, se tem abuso, se tem gente que está recebendo e que não deveria estar recebendo, tudo isso está sendo estudado para que a gente possa apresentar uma proposta no dia 22, daqui uns 22 dias, para o Congresso Nacional. Mas o que me deixa preocupado é que as mesmas pessoas que falam de que é preciso parar de gastar, são as pessoas que têm 546 bilhões de reais de isenção, desoneração de folha de pagamento, isenção fiscal, ou seja, são os ricos que se apoderem de uma parte do orçamento do país e eles se queixam daquilo que você está gastando com o povo pobre. É por isso que eu disse que não me venham querer que se faça qualquer ajuste em cima das pessoas mais humildes desse país. Eu estou disposto a discutir o orçamento com a maior seriedade com a Câmara, com o Senado, sabe, com a imprensa, com os empresários, com os banqueiros, mas para que a gente faça com que o povo mais humilde, o povo trabalhador, o povo que mais necessita do Estado, não seja o prejudicado, como em alguns momentos da história foi. Qualquer coisa que você quer gastar, você gasta do povo pobre. Olha, depois dessa entrevista que o presidente deu à Rádio CBN, ele saiu do Palácio da Alvorada, seguiu aqui para o Palácio do Planalto, já está aqui, onde daqui a pouquinho vai participar de uma reunião com o vice-presidente da República e também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e também com o ministro da Defesa, José Múcio. E à tarde, o presidente tem outra agenda. Dessa vez, uma reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, substituto Marcos Rogério de Souza. Depois, ele tem um encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior. E na última agenda do dia aqui no Palácio do Planalto, é um dia voltado para reuniões, para despachos aqui no Palácio do Planalto, a última agenda vai ser, mais uma vez, uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, mas dessa vez também com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Então, uma agenda bem cheia do presidente nesta terça-feira aqui em Brasília. Vanessa. Muitas reuniões, muito trabalho pela frente. Muito obrigada, Marcinha. Até a próxima, viu? E agora vamos a São Paulo, o assunto é o Enem, e quem vai conversar com a gente é o repórter Dimas Soud, que está lá, e ele tem um lembrete para os 2 milhões de estudantes, é isso, Dimas? Exatamente, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, as inscrições para o Enem foram encerradas na sexta-feira da semana passada, mas o pagamento da taxa de inscrição vai até amanhã, dia 19. Para quem não pagou, o boleto está disponível na página do estudante. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00. Mais de 5 milhões de candidatos em todo o país se inscreveram para o Enem e 2,7 milhões mil candidatos são isentos e não precisam pagar a taxa de inscrição. Vale lembrar também que o prazo de inscrição para os candidatos do Rio Grande do Sul foi prorrogado até a sexta-feira dessa semana, dia 21. Além disso, todos os candidatos moradores do Rio Grande do Sul são isentos e não precisam pagar a taxa de inscrição. No estado, até agora, já são 260 mil inscritos. As provas do Enem, Vanessa, vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. Ok, Dimas, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí em São Paulo, informações importantes para os estudantes que vão fazer aí o Enem. E por falar em educação, alunos de escolas públicas e privadas de todo o país que gostam de ciências exatas têm a oportunidade de testar o conhecimento na área aí participando da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBEMEP. Essa competição foi criada para estimular o estudo da matemática e revelar talentos. Uma vida cheia de problemas. Esse é o desejo do Eduardo. Sim, você ouviu direito. Os problemas, eu acho que na minha opinião, são muito legais, faz a gente pensar. Não é só fórmula, conta e tal. Então, esse prazer que eu senti e ainda sinto com a matemática, eu queria que outras pessoas também sentissem. Claro, os problemas que o Eduardo procura para a vida dele são os matemáticos. Uma paixão que começou quando ele ainda estava na quinta série do ensino fundamental e conheceu a Olimpíada Brasileira de Matemática. A primeira medalha na OBEMEP veio na oitava série e o tempo foi passando. Eduardo terminou o ensino médio, fez graduação, mestrado e doutorado. Hoje, está na França, fazendo pós-doutorado também na área de matemática. A Olimpíada me trouxe muita visão de mundo. Ela me fez perceber que eu teria um potencial, que eu poderia, digamos assim, como algumas pessoas falam, ser alguém na vida, ter algum propósito mais encaminhado. A OBEMEP foi criada há 19 anos para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área. Nas 18 edições realizadas, foram quase 320 mil inscrições. Podem participar da competição alunos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e particulares. O projeto é realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. Os recursos que financiam a competição vêm do governo federal. Para além do encanto com a matemática, os impactos da popularização da disciplina são sentidos até no PIB do país. Nós temos jovens que gostam de matemática, que saibam utilizá-la, que sejam capacitados para utilizá-la em qualquer profissão. É uma condição essencial para que a gente consiga passar desse 4,6% para 15, 16, 18% e encostar nos países mais desenvolvidos nessa geração de riqueza. Veja a seguir, crédito extraordinário de 17 bilhões de reais é destinado à construção de moradias no Rio Grande do Sul. E a Receita Federal alerta para golpes em compras de produtos do exterior feitas pela internet. A gente volta depois do intervalo. Até já. Você está assistindo o Brasil em Dia e nós voltamos com informações sobre o Ministério de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. A ajuda completa um mês e os investimentos federais de combate aos efeitos das chuvas que devastaram o Estado já somam 85 bilhões de reais em recursos. Ao vivo de Porto Alegre, a repórter Graciele Bittencourt tem as informações. Bom dia, Graciele. Bom dia, Vanessa. Hoje a gente começa o dia aqui na frente de um dos lugares mais simbólicos para a reconstrução do Rio Grande do Sul, o mercado público. Quando a gente ia no início de maio, toda essa área aqui estava alagada. E hoje os comerciantes voltam a abrir as portas das suas lojas aqui no mercado. Muitos comerciantes estão recomeçando hoje, Vanessa. E olha, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foi realmente uma situação sem precedentes, que exigiu uma resposta robusta do governo federal. Só de recursos federais, Vanessa, já foram investidos 85 bilhões e 700 milhões de reais. O presidente Lula fez questão de estar muito perto aqui do povo gaúcho nesse momento. Ele já veio aqui no Estado quatro vezes e também criou um ministério específico para cuidar da reconstrução do Estado. Esse ministério completou um mês de atuação e está sob a gestão do ministro Paulo Pimenta. Hoje o governo publicou uma nova medida provisória, autorizando mais 17,5 bilhões em crédito extraordinário para o Rio Grande do Sul. Esse valor será usado na recuperação de empresas e é o primeiro crédito destinado à construção de moradias. O valor prevê a contratação de 12 mil unidades habitacionais. Bom, Vanessa, ontem a nossa equipe esteve no mutirão da Central da Cidadania, que está montado no estacionamento do Shopping Total. Lá, as pessoas atingidas pelas enchentes têm acesso a diversos serviços, entre eles a reimpressão de documentos. Depois de passar aqui pela capital gaúcha, esse mutirão será realizado em outras cidades do Estado. E o atendimento começa uma da tarde e vai até às seis da tarde. Muita gente teve que sair correndo de casa para escapar das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e não teve tempo nem de pegar os documentos. Foi o que aconteceu com o Sidney. Tive que me agarrar nas grades para poder, porque a correnteza estava forte, né? Eu fiquei com os cachorros, para eles não irem embora com a água. Então, quando eu me dei por conta, a água estava no meu peito já. Então, eu fui até o supermercado, que era o lugar mais alto, que daí eu consegui ficar ali até uma hora da manhã, que eles vieram rescatar nós. Era muita gente, né? Refazer a documentação é o primeiro passo para ter acesso a direitos. Mas ir a cada um dos serviços públicos pode ser bem complicado para quem já está vivendo uma situação de vulnerabilidade. Foi por isso que o mutirão da Central da Cidadania reuniu num só lugar diversos serviços. Esse mutirão vai funcionar até o dia 23 de junho. Sidney e mais 40 pessoas vieram de ônibus de São Leopoldo já no primeiro dia do mutirão. Ele está sem nenhum documento e morando no abrigo desde o dia 4 de maio. Vai ser muito útil, né? Eu vou fazer desde a minha certidão de nascimento até a minha carteira de motorista de volta. Então, eu vou conseguir fazer todos os documentos num único dia. No mutirão também estão disponíveis os serviços da Caixa Econômica, do INSS, das Defensorias Públicas, da Polícia Federal e de órgãos do Estado, do Município e do Judiciário. São 40 instituições reunidas para atender a população afetada pelas enchentes. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participou da abertura do projeto no estacionamento de um shopping em Porto Alegre. A estação da documentação é importante porque ela conecta as pessoas, a cidadania, faz com que seja possível parte da cidadania também que nós possamos executar as políticas de direitos humanos que o Estado brasileiro tem o dever de oferecer a todas as pessoas. E olha, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, multou a empresa de energia Enel em mais de 13 milhões de reais. Isso por violações ao Código de Defesa do Consumidor. O presidente Lula, que estava na Europa aí na semana passada, se encontrou na Itália com o CEO da Enel e gostou do que ouviu. Quem vai nos explicar melhor essa história é o repórter Alessandra Lago, que fala ao vivo do Rio de Janeiro. Bom dia, Alessandra. Sim, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, em um encontro do presidente Lula com o diretor-geral da Enel em viagem à Itália, o multinacional assumiu o compromisso de investir 20 bilhões de reais nos próximos três anos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, onde opera com distribuição de energia para acabar com apagões. Nos últimos meses, locais sob responsabilidade da Enel enfrentaram falta de energia, o que afetou milhões de pessoas. Nesta semana, inclusive, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça multou a filial da Enel aqui no Rio de Janeiro em mais de 13 milhões de reais por violar o Código de Defesa do Consumidor por causa da frequência das interrupções no serviço e a demora em reestabelecer o fornecimento. Caso a empresa recorra, perderá o direito a uma redução de 25% no valor da multa. Recentemente, Vanessa, a Enel já havia sido multada por causa dos apagões em São Paulo em novembro do ano passado. Vanessa, o Ministério de Minas e Energia e a Casa Civil vão definir ainda esse ano os critérios para a renovação de 20 concessões na área de energia que vencem a partir de 2025. Lula disse que a concessão da Enel deve ser renovada se a empresa assumir o compromisso de fazer o investimento. A gente volta com você. Ok, Alessandra. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E no quadro Comunica BR de hoje, vamos viajar até Santa Terezinha, na Bahia. Esta cidade é uma das que tiveram liberado aí este mês o benefício Garantia Safra para agricultores que aderiram na Safra de 2022, 2023. Esta e outras ações do governo federal em Santa Terezinha podem ser conferidas na plataforma Comunica BR que mostra com transparência as ações e programas federais em cada município. Vamos dar uma olhada então no estado da Bahia, Santa Terezinha, ali pertinho do litoral, população de pouco mais de 10 mil habitantes, isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Vamos conferir as ações então na agricultura familiar. Somente este ano já foram assinados 132 novos contratos com a liberação de mais de 830 mil reais aí pelo Pronaf. Já o programa Bolsa Família atende 1.900 famílias em Santa Terezinha. O valor médio do benefício na cidade é de 680 reais. E na saúde, o governo federal mantém no município nove unidades básicas de saúde e quatro equipes de saúde da família, entre outros investimentos. Você sabe que basta acessar gov.br para saber mais sobre o seu município, alguma cidade ou qualquer outra região do país. E agora uma informação importante para quem compra produtos do exterior pela internet. A Receita Federal alerta que é preciso ficar atento às formas de pagamento para evitar possíveis golpes. Quanto mais o uso da tecnologia avança, mais se multiplicam os crimes cibernéticos pelo país. Há uma variedade enorme de golpes. Um deles, por exemplo, acontece em compras internacionais usando falsamente o nome da Receita Federal. E foi o que aconteceu com essa empresária que costuma fazer muitas compras pela internet. Mesmo tendo atenção e experiência, Marina já caiu em um golpe. Eu já caí em golpe há três meses atrás. Por quê? Porque hoje em dia existem quadrilhas especializadas nisso. Então eles domam a gente, enganam a gente. E eu já comprei biquíni que nunca chegou. Eu já paguei boleto duas vezes porque você compra um produto, você contrata um serviço. E eles entram em contato com você cobrando, eles mandam um e-mail pelo seu e-mail oficial. A Receita Federal alerta que nunca liga ou manda mensagens de cobrança para liberar mercadorias. O órgão também não recebe pagamento de impostos sobre mercadorias importadas por meio de PIX, QR Code, cartão de crédito ou de débito. E não existe pagamento por depósito ou transferência em conta corrente para a Receita Federal. Qualquer pagamento para a Receita Federal é realizado unicamente por documento de arrecadação de Receitas Federais. A gente sugere que as pessoas entrem nesse link para ter certeza que a empresa é uma empresa certificada pela Receita Federal. Nesse link, inclusive, tem o endereço do site do e-commerce. Então, se esse endereço do site que a pessoa estiver tentando fazer uma compra, ele não for um endereço que está nessa listagem oficial da Receita, com certeza é um site que está tentando se valer dessa certificação, ser teu direito. E muito provavelmente a pessoa vai ser lesada se tentar fazer alguma compra desse site não certificado. Antes de fazer qualquer compra pela internet, consulte também se já existem denúncias ou reclamações referentes ao vendedor. Agora, se mesmo assim você perceber que caiu em algum golpe, a recomendação é procurar a delegacia de polícia civil especializada para fazer a denúncia. Uma denúncia de uma fraude que utilizou o nome da Receita, isso vai servir de insumo para a nossa fiscalização combater esse tipo de crime. E o caminho mais simples de chegar até a Receita dessa informação é através da nossa obdoria. Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira, até amanhã, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!